Olá, pré-dois! Hoje a nossa aula vai ser bem bacana. Vou convidar você a pegar sua apostila de projetos que fala sobre animais. Pega seus bichinhos também, coloca aí na sua casa para ficar uma aula bem bacana, tá bom? Então, vocês vão abrir a apostila na página 9. Vamos lembrar o que são os animais domésticos e o que são os animais selvagens? Vamos lá! Animais domésticos são os animaizinhos que nós temos em casa, como o gato, cachorro, coelho, tartaruga, aquele peixinho que você tem no aquário, são os animais domésticos. Os animais selvagens são aqueles animais que tem lá no zoológico, na floresta, nos rios, como o jacaré, são os animais selvagens. Então, agora, você vai lá no seu material, vai pegar uma folhinha, porque nós vamos fazer uma dobradura. Uma dobradura é a arte de dobrar papel, que é bem bacana. Vamos lá? Você vai pegar a sua folhinha colorida, vai dobrar ao meio, mas primeiro, que forma geométrica é essa aqui, pré-dois? Quadrado. Nós temos um quadrado e nós vamos começar a dobrar esse quadrado. Vamos lá? Pega seu quadrado, dobra ao meio e nós vamos ter um triângulo. Vamos dobrar a pontinha desse triângulo para cima, aqui, o outro lado, aqui em cima. Nós vamos dobrar para baixo e nós vamos ter um gatinho. Alguém sabe o que é um gatinho? Ele é um animal doméstico ou ele é um animal selvagem? Um animal doméstico. Só que o nosso gatinho está faltando alguma coisa. O que nós vamos fazer aqui? A carinha do gatinho. Lembrando, dois olhinhos, o focinho e a boquinha. Com bastante capricho para o nosso gatinho ficar bem bonitinho, tá bom? Ah, você pode dar um nome para o seu gatinho também. Pode escolher um nome para o seu gatinho, porque é gatinho, a gente tem em casa, ele é um animal doméstico. Então, quem tiver gatinho, pode chamar o seu gatinho para a aula também. E se você tiver um gatinho de pelúcia, pode trazer para a aula também. Feito a dobradura, nós vamos pegar o alfabeto móvel que a Prô mandou. Tem aí no seu material. E nós vamos escrever a palavra gato. Vamos lembrar as letras? Gato começa com G. G-A-T-O Pode usar o seu alfabeto móvel. Escreva com o alfabeto móvel. E após, nós vamos registrar, escrever com bastante capricho, a mesma palavrinha nesta linha. A palavrinha gato. Ok? Eu tenho certeza que todo mundo vai fazer essa atividade bem bacana. G-A-T-O G-A-T-O Legenda Adriana Zanotto